Fala galerinha, eu sou o Norberto, esse aqui é mais um vídeo do Elefante Literário e eu já devia ter trazido pra cá, na verdade, um vídeo falando sobre as minhas leituras no mês passado, que eu ainda não trouxe. Hoje já é o que? Mais do que dia 20 pra frente, provavelmente, né, que eu tô gravando esse vídeo agora dia 19, segunda-feira, e não vai sair hoje, então vai sair depois do dia 20. Aí, pronto, eu devia já ter gravado esse vídeo das leituras, só que não gravei ainda, mas ainda vai vir, sabe, porque tudo é assim na vida, tudo tem o seu tempo. E eu tava meio sumido, mas agora tô gravando de volta as coisas pra cá, aos pouquinhos. E hoje eu vim falar aqui sobre oito lançamentos que eu quero muito, oito livros que estão pra chegar, alguns já saíram até, inclusive, mas eles são, na sua maioria, da Companhia das Letras e do Grupo Editorial Record, que são editoras que eu tô olhando e acompanhando mais as coisas que estão saindo e que estão pra sair. Pra começar, o primeiro que eu quero muito é o Box do Castelo Animado, se você ainda não viu, eu vou deixar as imagens aqui nessa tela. Ele é de Diana Wine Jones e é ilustrado por Isadora Zeferino, umas ilustrações lindas, inclusive, umas cores bem vibrantes, umas coisas bem coloridas mesmo. E desde que eu vi pela primeira vez, eu fiquei com vontade de ter esse livro, que eu ainda não conheço a história, inclusive. Ah, vai sair pela galera Record. Pra quem não sabe, essa aqui é uma história que já é clássico mundial e ganhou uma adaptação em 2004 pelos estúdios Ghibli. É um filme de animação do Hayao Miyazaki, que foi, na época, indicado ao Oscar. Ele é muito aclamado, né? E todo mundo que eu já ouvi falar sobre esse filme diz que é muito bom e sempre elogia as animações dos estúdios Ghibli. Eu mesmo ainda não assisti e também não li os livros, que são bem antigos, mas quero muito, tanto que trouxe eles aqui pra dizer pra vocês como recomendação. Inclusive, vale salientar, vale sempre lembrar que o link pra esse livro, pra esse box, como pros outros livros que estiverem disponíveis na Amazon, vão estar aqui no box de descrição pra você poder comprar por ele e vai ajudar o canal, aquela história que todo mundo já tá cansado de saber. Pelo que eu andei sondando, porque eu não sei muita coisa da história, não. São três histórias meio que diferentes, que elas vão se juntar um pouco mais pra frente da história. Um pouco mais pra frente da história, não. No final da trilogia. E, tipo assim, se não se juntarem, pelo menos na minha cabeça, até o momento, eu acho que elas vão se juntar. Mas eu sei que elas são um pouco diferentes entre si, mas tem uma coisa em comum entre elas, que é esse castelo. É isso? Se eu estiver falando besteira, aí vocês relevam. E quando vocês lerem, aí vocês me dizem. Ou então quando eu leio, eu digo a vocês. No primeiro volume, que acredito que é o mais conhecido, Sophie é a protagonista, ela é uma menina, e um dia ela é amaldiçoada por uma bruxa e acaba virando uma senhorinha de 90 anos. Daí ela fica muito bolada com a situação, né? Fica triste, fica reflexiva, não sei o que, e foge de casa pra procurar um abrigo em outro canto. E ela acaba encontrando esse castelo, desse mago, que é conhecido ali pelas lendas, pelos boatos, boatos que rolam, né, na boca miúda, que ele mata as pessoas, os jovens, rouba o coração e come, sei lá. E ela acaba indo ficar nesse castelo, né, que ela encontra, desse mago, e vai conviver com essa pessoa, que ninguém sabe qual é, né, que mistério é esse, e vai aprender coisas. Que coisas? Eu não sei dizer que coisas. Mas provavelmente ela vai aprender alguma coisa. A vida é assim, as pessoas aprendem coisas. O lançamento oficial, deixa eu dizer aqui, ó, é agora, no mês de maio, mas já tá em pré-venda. Vale dizer, mais uma vez, o link tá aqui no box de descrição, e pra quem quiser, o box, é isso aí. Pode comprar com o link daqui do canal. Outro livro que eu tô com muita curiosidade de ler é Não Acorde o Passado, de Lisa Jackson. Ele foi publicado pela Bertram Brasil, e eles já tinham publicado outro livro da autora que eu li há alguns anos, eu acho que foi, sei lá, 2016, 2017, mais ou menos, o livro Não Queira Saber. E quando eu vi esse título novo, eu fiquei muito empolgado, porque eu lembro que quando eu li esse primeiro livro, eu até falei sobre ele aqui no canal, e eu lembro que eu fiquei muito envolvido com essa história, que é um suspense, né, com uns mistérios ali, umas coisas que parecem ser sobrenaturais, e ao mesmo tempo meio que umas investigações acontecendo com relação a problemas familiares, que é o mesmo caso desse livro novo também. Sarah é a protagonista, ela morava nessa casa, nessa casa que tem. Só que essa casa tem lendas, né, sobre ela, que há mais de 100 anos houve um assassinato brutal ali, e a casa é meio que assombrada. E essa menina, Sarah, quando ela era criança, ela meio que sentia uma vibe estranha na casa, né? Só que ela cresceu, não sei o que, e foi embora. Quando ela já tá adulta, tem duas filhas, ela volta, acontece alguma coisa, ela precisa voltar pra cidade, e acaba morando na mesma casa que ela morava na infância. Eu já me arrepiei todinho, porque eu mesmo não ia me prestar uma situação dessa. Mas o que acontece é que tá tudo beleza, né, na medida do possível, quando a menina mais nova diz, ei, tô vendo um fantasma. Só que ao mesmo tempo que ela diz isso, né, na mesma época, ali, nas redondezas, os jovens da cidade tão desaparecendo. Tipo, muitos jovens desaparecidos, e aí pronto. Vem o mistério, né, o que é que tá acontecendo. O que do nada é isso, que molesta é essa assombração que tá aparecendo aqui. Quer levar minhas filhas, quer levar minha família. Outro livro que eu quero muito é de Haruki Murakami, se chama Sul da Fronteira, Oeste do Sol. E ele foi lançado dia 15 de abril, recentemente, pela Alfaguara. O protagonista daquele livro é Hajime, e ele vive de boa, né, até que uma colega da escola dele do passado volta pra vida dele com alguns mistérios. Sei lá, ele fica meio assombrado e impressionado com coisas que aconteceram no passado e tem repercussão até o presente. Tem esse segredo, bem misterioso, né. O que vale dizer aqui é que os textos de Haruki Murakami são muito focados na vida dos protagonistas, assim, na simplicidade e, ao mesmo tempo, na complexidade de ser humano, né, do viver. E nos sentimentos que a vida carrega, vamos dizer assim. Inclusive, já tem um vídeo aqui no canal sobre um livro do autor que eu falo, que é Ouça a Canção do Vento e Pinball 1973, que é um livro muito bonito. Ah, tá bem aqui, ó. Deixa eu pegar. Esse livro aqui, ó. Eu já falei sobre esse livro aqui no canal. Tem um vídeo sobre ele. Se eu achar, também vou deixar aqui no box de descrição. No box de descrição, não. Aqui nos cards. Talvez no box de descrição também, quem sabe, né. Aí, pronto. É um livro lindo. É muito bonito esse livro, né. E ele é todo assim, ó. Todo degradê. Então, tá lombada, contra a capa, contra a capa e tudo mais. Aí, ah, eu também li dele dance, dance, dance. E acredito que tenha vídeo aqui no canal. Mas vou ter que procurar. Se eu achar também, eu coloco. Se bem que eu tô dizendo que vou colocar vários vídeos, aí não cabem todos. Então, procura aqui no canal que você vai achar, provavelmente. Aí, pronto. Eu também tenho a trilogia 1Q84 dele, no Kindle, que eu nunca li. Tô com muita curiosidade pra conhecer, principalmente porque ele é fininho, né. Menos de 200 páginas, tá ótimo. Outro livro que eu quero, lançamento da Companhia das Letras, é A Idiota, da autora Elif Batuman. Esse aqui é grandinho, né. Tem 488 páginas. Foi lançado dia 5 de abril e foi finalista do Prêmio Pulitzer, que é um prêmio literário muito conhecido, né, internacionalmente. Reza a lenda que esse livro é recomendado pra pessoas que gostam de Sally Rooney. E Sally Rooney é a autora de Pessoas Normais, que foi um dos meus livros favoritos de 2020. Tem um vídeo dedicado somente a ele aqui no canal também, se você quiser assistir, pode ir lá assistir, que é muito legal, eu recomendo bastante essa leitura. E, então, por causa disso, eu acho que eu me enquadro nas pessoas que, pra quem esse livro é recomendado, né. O que acontece aqui? Vamos pra sinopse. Sally, ela é filha de imigrantes turcos, e vai estudar em Harvard. Isso lá nos anos 90, 1995, se eu não me engano é isso. Aí, 1995, eu acho que ia ter 3 anos de idade, já pensou sobre 92, pra quem ainda não sabia. Aí ela conhece algumas pessoas, convive ali com as pessoas, e no final do ano vai viajar pra Europa. É isso, vai fazer uma viagem pra Europa, pra quê? Só isso. Pra passar um tempo lá, fazer uma vibe. Errada não tá, né, porque a situação, pelo menos, nos Estados Unidos tá um pouquinho melhor do que aqui. E aqui diz o seguinte, né, no textinho. Com impressionante sensibilidade emocional e intelectual, humor mordaz e um estilo sem reparos, a autora dramatiza as incertezas da vida prestes a entrar na idade adulta. Assim como o Pessoas Normais, pelo que eu bem me lembro, esse vai ser provavelmente o livro que faz a gente pensar pensamentos, mesmo já tendo, né, entrado na idade adulta. Ou não, né. Outro livro que eu tô atento, muito ansioso pra ler, é Positiva, que vai ser lançado pela galera recorde. Eu tinha visto esse livro com as pessoas comentando, tinha visto até a capa dele no exterior. O recentemente, na verdade, eu tenho acompanhado vários livros em inglês, acompanhado assim, vendo as capas, os comentários, porque tem bastante gente falando sobre livros em inglês. Inclusive, eu preciso ler o meu primeiro, né. Eu botei como meta pra esse ano ler um livro em inglês. Até agora nem peguei nenhum. Mas enfim, voltando. Com certeza é um tipo de livro que vai ensinar bastante. Assim como o livro Você Tem a Vida Inteira, de Lucas Rocha, pra quem ainda não leu, é outra recomendação que eu faço aqui. Ele tem uma vibe meio com amor, Simon. O Simon vs. a Gidol Monsap, no sentido de Simone, que é a protagonista da gente, ela é portadora do vírus HIV. E ela tá numa escola, ela estuda lá, só que não quer que as pessoas saibam disso. Porque ela já sofreu um pouco, já na vida dela, não quer passar por toda essa situação de novo, meio que as pessoas se afastarem, o preconceito que existe, estigma e tudo mais. Pra não ter que ficar se explicando. Enfim, daí um dia, no armário dela, ela encontra um bilhete dizendo que ela pare de sair com o menino que ela tá saindo lá, senão vão rasgar o segredo dela pra todo mundo, né? Todo mundo da escola vai ficar sabendo. Aí ela fica, vixi, putz, me dei mal. Me parece então, né, um livro que vai quebrar estereótipos, quebrar preconceitos que ainda existem muito na sociedade. Apesar de, surpreendentemente, ainda haver pessoas que desconhecem essa informação, é possível haver uma vida. As pessoas vivem normalmente com o vírus HIV. Hoje em dia, os tratamentos são super avançados e não há problema algum na convivência com pessoas soropositivas. Sempre importante manter a carga viral controlada e se cuidar. Mas vamos pra frente. Esse aqui é um dos livros que eu também tô ansioso pra ler. Outro livro, já da leitura paralela, é o De Olho Nela, o One to Watch. Muitas pessoas falaram sobre isso aqui e sobre isso aqui sim. Ele é grandinho, 384 páginas, e foi lançado dia 20 de abril, que dia é hoje, 19. Amanhã é um lançamento. Chega, meu pai. Amanhã é o dia que eu tô gravando, né? O dia que o vídeo já saiu, provavelmente, ou foi hoje ou foi antes. Mas enfim, o lançamento é recente. Eu nem tava sabendo que esse livro ia chegar aqui até que eu vi a live da editora, né? Dizendo que ia ter a tradução aqui. E é De Olho Nela, enfim, como eu acabei de dizer. Ele promete muita representatividade também e aparenta ser muito divertido. Assim me parece, né? Como um chiclete. Bia, eu vou chamar ela de Bia. Tem escrito Bé na sinopse, mas eu vou dizer que a Bia, ela é uma blogueira de moda plus size. E aí tem um reality show que ela gosta muito desse estilo, Big Brother Brasil. Brincadeira. Tem outro reality lá que ela gosta muito de assistir e um dia ela é convidada pra fazer parte desse reality. É um reality de namoro e ela faz assim, tá, beleza, eu vou. Mas com uma condição. Não vou me apaixonar por ninguém. Porque eu não sou obrigada, também tô aqui pra divulgar meu trabalho. E só. Aí pronto, com certeza vai dar bigode. Vai dar problema pra Bia. Muitas coisas vão acontecer. Porque a gente já espera, né? Só pela sinopse e pela proposta do livro. Inclusive, parece ser um livro importante não apenas pra se divertir, mas pra mostrar protagonistas diferentes do que a gente tá acostumado a ver. e a representatividade dessas protagonistas com um papel importante, com uma história importante, né? Elas têm um destaque que merecem. E não apenas servindo como segundo plano e personagens sem história, como acontece em outros livros por aí. Eita, que uma história de amor. E frequentemente, recentemente, os livros da Parada têm feito bastante sucesso, né? Como O Impulso, que saiu recentemente. Deixa eu ver aqui. Acho que é esse o nome. Evelyn Hugo, Daisy Jones, os livros de Taylor Jenkins Reid. Esse aqui também promete bastante para o futuro. Outro livro que eu tô com muita curiosidade de ler chama-se A Biblioteca da Meia-Noite, de Matt Haig. Vai sair também pela Bertrand Brasil. E, desse autor, eu já li o livro Como Parar o Tempo. Eu acho que é esse o nome do livro. Na verdade, eu não leio todo. Não lembro nem de ler todo. Eu, na época, antigamente, há alguns anos, passeava muito pelo shopping, parava na Saraiva e peguei esse livro na Saraiva, sentei no banquinho e comecei a ler. Aí eu fui várias vezes lá e várias vezes eu peguei o livro pra ler. Mas, infelizmente, não cheguei a terminar essa leitura. Muito triste. Eu tava gostando. Acho que eu li... Não, eu não li tudo ainda não. Falta um pouquinho. Talvez eu pegue até pra ler antes de pegar esse outro. Mas, talvez não também. Enfim, A Biblioteca... Como é? A Biblioteca da Meia-Noite. Tem essa biblioteca que ela é infinita e as pessoas podem viver todas as vidas que teriam vivido. Aparentemente, a protagonista consegue entrar nas histórias dos livros e viver as histórias dos livros e viver outras versões da vida dela nos livros. Tipo assim, é uma grande vibe sobre livros, sobre bibliotecas mágicas e eu gosto muito dessa vibe. O último livro, inclusive, que eu li sobre bibliotecas e livros mágicos foi O Feitiço dos Espinhos e era bem legal. Isso aqui, provavelmente, é outra proposta, né? Me parece ser mais uma fantasia mais realismo mágico, assim, do que fantasia pesada mesmo. Seria o meu sonho, né? Participar de uma história de um livro. Um livro assim, alguns livros, né? Alguns também não, alguns não dá certo. O último dos livros que eu trouxe pra falar aqui é o livro Tramas de Meninos de João Osanello Carrascoza, um autor super conceituado e conhecido que eu ainda não li nada dele. Ele é muito conhecido pela trilogia do Adeus, pelo livro Aos 7 e Aos 40, que eu também tenho no meu Kindle faz tempo, viu? Nem estava mais tanto tempo que faz. O lançamento dele previsto para o dia 22 de abril. Se já saiu esse vídeo depois do dia 22, vocês vão saber que ele já foi lançado. Carrascoza, aqui nesse livro ele traz 14 contos que se ligam e se misturam meio que sem querer querendo, passando por várias situações do cotidiano do ser humano, como saudade, esperança, despedida. E ultimamente eu tenho lido alguns livros de contos que tenho gostado bastante. Um deles foi Redemoinho e Dia Quente de Jair de Arraes, que eu adorei. E o outro dele, outro desses livros de contos que eu li recentemente, foi Rinha de Gabros de Maria Fernanda Ampoeiro. Eu tenho aqui esse encarte que foi o livro que veio na caixinha de assinatura Tortidia, Una Facción Literaria, né, que é a parceria das editoras Mundarell e Moinhos, com títulos de autores latino-americanos. E foi muito bom também. Muitos punches, socos no estômago e textos fortes e aí pronto, tô querendo tornar esse um hábito mais frequente. Ler contos, ler livro de contos, qualquer coisa boa, ler um aqui, outro lá. Confesso que eu não fico muito envolvido no livro como um todo, como quando eu leio um romance completo, né? Às vezes eu leio um conto aqui, só leio depois de três dias e eu acabo demorando mais pra terminar de ler esses livros. mas eu tô gostando. E ainda mais contos com o nome de Carrascoza, né, que é um autor bem conhecido, bem famoso por aí na vida literária afora. Então é isso. Se você tá interessado por algum desses livros, deixa aqui nos comentários também. Não tem todos os livros que eu quero. Os lançamentos recentes, os lançamentos que vão vir aí em breve, aqui nessa lista. Tem muitos outros que eu quero também. Inclusive, Eddie LaRue, que vai lançar mas é mais pra frente, é um livro que eu quero. Tem, enfim, vários outros livros que estão sendo trazidos pra cá, Os Garotos do Cemitério, né, Cemetery Boys, também quero muito, A Maldição do Mai, um livro que eu fiquei interessado. Enfim, vários outros títulos e vários outros títulos de outras editoras também. Mas, por enquanto, foram esses aqui os que eu trouxe. Se você assistiu esse vídeo até esse momento e ainda não é inscrito, aproveita pra se inscrever aqui no canal. Muito obrigado por ter acompanhado este conteúdo. Manda pros seus amigos e não esquece de deixar o seu like. E lembrando que aqui no box da descrição tem um link da Amazon por onde você pode comprar esses livros ou qualquer outra coisa que você quiser que vai ajudar bastante o canal. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Fica ligado no Elefante Literário, as redes sociais estão passando aqui embaixo de vez em quando. Se não estiverem passando também é só acessar Elefante Liter na maioria das redes sociais. Na maioria não. Twitter e Instagram, que é onde o Elefante Literário tá mais presente. Mesmo que não seja muito. Enfim, muito obrigado e a gente se vê já já. Valeu! Porque eu botei a mão aqui que eu não é hoje fazendo pose. Pose de... Book de 15 anos. É isto.